Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre fósseis de criaturas marinhas de 500 milhões de anos estão ressurgindo. Os mares pré-históricos fervilhavam de criaturas estranhas depois de centenas de milhões de anos. Fósseis raros revelaram mais do que poderíamos imaginar sobre eles. Há cerca de 518 milhões de anos, durante o período cambriano, a maior parte da vida foi encontrada no oceano, mas quase nada sabemos sobre como as formas de vida bizarras nessas águas viveram e evoluíram. Agora, os cientistas que descobriram recentemente o depósito fóssil conhecido como a Yanla Gerstati na China, desenterraram fósseis de criaturas marinhas estranhas e incrivelmente preservadas, muitos deles invertebrados de corpo mole e até mesmo jovens, que podem ajudar a compreender os próprios organismos e como sua evolução está relacionado com a vida marinha e terrestre hoje. A escavação foi liderada pelo paleobiólogo Xianfeng Yang, da Universidade de Yunnan, na China, que coletou cuidadosamente os fósseis de 118 espécies, incluindo 17 até então desconhecidas, no local, próximo ao Golfo de Cumming. Ele então os analisou com Julian Kimmig, que é o gerente de coleções do Museu e Galeria de Arte de Ciências Minerais da Penstati. Eles publicaram recentemente um estudo na Natura Ecologia em Divoluchion. Esses fósseis são estranhos. Não só as formas estranhas de vida estavam congeladas no tempo, mas também os invertebrados de corpo mole, que frequentemente se decompunham antes mesmo de ter a chance de fossilizar eram um achado raro. Alguns deles estavam até olhando para trás com olhos 3D. Os organismos provavelmente foram surpreendidos por qualquer evento que os matou, possivelmente uma mudança nos níveis de oxigênio da água, e um rápido soterramento por sedimentos, um deslizamento de lama catastrófico submarino causado por uma tempestade, ou algo semelhante. Disse Kimmig ao Saifai Airi. Para preservar os organismos tão bem quanto eles estão na localidade de Ayan, eles devem ter sido enterrados muito rapidamente e sem fornecimento de oxigênio. Tantos juvenis surgiram, porque se acredita que a área já foi um paleonurserique e muitos tipos de organismos descobriram ser um refúgio de reprodução, protegido de predadores. Isso, ou poderia ter sido invadido por aquelas criaturas não muito antes do evento, que os prendeu para sempre. Se a abundância de organismos era resultado de uma invasão, eles prosperavam e continuavam se reproduzindo naquele ambiente, o que explica por que tantos juvenis foram encontrados, até que algo desastroso, derrubou qualquer um que não conseguisse rastejar, ou nadar com a rapidez necessária. Existem tantas camadas de diferentes períodos de tempo no Lagerstatt, que sustenta a hipótese, de que houve diferentes períodos de expansão e queda durante os quais gerações de organismos floresceram e morreram, com o ciclo, se repetindo várias vezes. O que é tão único sobre esse depósito fóssil, é que cada camada tinha vários juvenis. Então, por que todos eles morreram? Ao lado de um deslizamento de terra provocado por um tsunami ou outra tempestade, outras possibilidades para a morte em massa repentina, incluem mudanças drásticas nos níveis de sal ou oxigênio na água. Pouco antes de a explosão, Cambriano estourar com novas formas de vida, a extinção em massa do fim do Permiano, matou quase tudo que vivia nos oceanos, quando a acidificação da água se tornou mortal. Você normalmente não pensa em criaturas como águas vivas ou vermes como tendo muito cérebro, mas eles eram obviamente capazes de criar um paleonurseri. De acordo com Kimmig, pode não ter exigido muito pensamento ou planejamento para começar. Os organismos vertebrados e invertebrados têm viveiros hoje em dia, e esse depósito mostra que há uma boa possibilidade de que o comportamento para manter os juvenis protegidos de predadores tenha sido um comércio muito precoce que se desenvolveu, diz ele. Saber o que pode comê-lo e ficar longe disso é algo que quase todos os seres vivos do planeta têm em comum. O mesmo ocorre com a propagação da espécie. Para uma espécie ter sucesso, ela não pode ser vítima de nada com apetite por ela, e esses animais devem ter descoberto onde não poderiam ser encontrados para tantos juvenis terem sido preservados na mesma área. Metade de todos os organismos fossilizados encontrados ainda estavam em fase juvenil. Fósseis de invertebrados de corpo mole juvenis são ainda mais raros do que os de adultos. Embora peixes, vermes, insetos, protocrustáceos como trilobitas, foto no topo, e outras coisas que viviam, no que hoje é o Ayan Lagerstatt estejam extintos, eles podem nos dar um portal de como a vida vegetal e animal evoluiu durante o período cambriano. Alguns deles são ancestrais de espécies existentes que reconhecemos. Outros podem até estar relacionados a nós. Isso deixou Kimmig animado para continuar suas pesquisas no futuro. Antes, estávamos mais familiarizados com os espécimes adultos desses primeiros animais, diz ele. Agora podemos ver como eles se desenvolveram de estágios larvais para adultos totalmente crescidos, possivelmente nos dando informações sobre como os diferentes animais estão relacionados, e, como tal, nos dando informações sobre como os animais modernos estão relacionados uns com os outros. O que achou deste vídeo conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.